Olá, me chamo Patrícia Salviano e neste vídeo vou ensinar para vocês como enviar vídeos longos por e-mail. Vamos entrar aqui no Google. Aqui no Google eu vou escrever wetransfer.com Quando você abrir o site do WeTransfer, você tem aqui inscrição gratuita, tá? Nessa inscrição gratuita, você vai colocar seus dados e fazer um cadastro. Então, quando você fez o cadastro e entrou na sua conta da WeTransfer gratuita, você vai ter o direito de enviar até 2 GB de vídeos gratuitamente. Caso você queira enviar vídeos mais pesados do que isso, você pode abrir uma conta, paga, e aí você vai ter outras possibilidades. Então, nessa conta gratuita até 2 GB, eu vou colocar aqui o endereço para o qual eu quero enviar o vídeo, tá? Aqui embaixo vai estar o meu e-mail cadastrado na conta, eu sempre vou receber informações. Você enviou um vídeo, a pessoa lá baixou o seu vídeo, tá bom? Aqui eu vou adicionar o ficheiro, que é isso, é o vídeo que eu quero enviar. Então, por exemplo, eu vou aqui nos meus documentos, como eu sou professora, eu sempre vi muitos vídeos do Zoom para os meus alunos das aulas gravadas, né? Olha só, tá vendo? Onde tem essa imagenzinha de vídeo, esse é o vídeo da aula específica que estava ali gravado. Tá vendo? 1.8 GB, faltam 1.8 GB. Eu estou usando só 0.2 GB do que eu posso enviar. Então, ou seja, dá para eu adicionar outros ficheiros aqui e enviar tudo de uma vez se eu quiser. Aqui embaixo tem um espaço para mensagem. Então, eu posso falar para o meu aluno, aula do dia 9 de maio. E aí eu vou transferir, tá? E vai passar, então, por um processo de transferência. Quando o seu vídeo chegar a 100%, tá vendo? 100% aí, ele vai dizer para você que o vídeo já está lá no e-mail de destino. Pronto, o e-mail para download foi enviado. A sua transferência estará disponível durante sete dias. Isso é muito importante, tá? Você precisa avisar para a pessoa que vai receber o e-mail, que vai ficar na nuvem por sete dias, para ela baixar no computador dela. Depois desse período, vai expirar o vídeo. Você deve enviá-lo outra vez, caso necessário. Espero que tenham gostado da dica. Inscreva-se no canal, dê o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!